E agora você acompanha as principais notícias do esporte. Campeonato Carioca. Mesmo vencendo Madureira por 4x1, o Botafogo ainda não se classificou para as semifinais da Taça Guanabara. Já o Vasco bateu Resende por 1x0 e se manteve com 100% de aproveitamento. Com a vitória, o Cruz Maltino segue para as semifinais. E o Fluminense goleou o Boa Vista por 3x0 e garantiu a classificação para a próxima fase. E no Paulista, sem Robinho, Neymar comandou a vitória do Santos por 2x1 contra o Santo André. E no Palestra Itália, o Palmeiras empatou com a Portuguesa por 1x1. O Brasiliense já está sob novo comando. Roberto Fernandes chegou e tem como objetivo tirar o jacaré da vice-lanterna e colocar no G4. E quem voltou para o Brasil depois de uma temporada jogando no Catar foi Roger. O Cruzeiro apresentou o armador ontem na Toca da Raposa. E essas foram as notícias do esporte. Um bom final de semana e até segunda-feira. Tchau. 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 Tchau.